Olá pessoas! Eu poderia acabar esse vídeo nos próximos 5 segundos ao responder a pergunta do título deste vídeo Como descobrir se um cara ou uma mina é gay? Gente, o seguinte, você nunca vai descobrir isso e não tem porque você querer descobrir isso Isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa singular que ela pode querer ou não expor isso para as demais pessoas do seu convívio O que eu quero dizer neste vídeo é o seguinte Eu não sei se vocês lembram quando o Sam Alves postou no seu Twitter Depois de muito tempo que ele estourou e fez sucesso dizendo que ele já tinha tido relações com pessoas do mesmo sexo E aí muitas pessoas, muitos meninos e muitas meninas homossexuais vieram às redes e colocaram o Sam Alves como... Não sei nem explicar, mas falaram coisas do tipo Ah, todo mundo já sabia, por que tu não contou antes? Ah, conta uma novidade, fala alguma coisa que ninguém saiba ainda Gente, é o seguinte, a gente pode desconfiar A gente pode ter certeza, porque a gente sabe alguma coisa A gente já viu que o fulano ou a fulana é gay Mas a gente não tem direito nenhum de querer que esta pessoa nos conte que esta pessoa se exponha, que esta pessoa fale As pessoas, antes de se assumirem para as outras pessoas elas primeiramente têm que se assumir E se assumir para a pessoa que é homossexual é uma tarefa muito difícil e uma tarefa muito complicada não é uma coisa fácil de se fazer E isso requer todo um processo, um processo psicológico um processo em que... É como eu disse, primeiro tu tem que se aceitar para depois tu poder contar para as pessoas E às vezes esse se aceitar é um processo muito demorado um processo longo, que pode sim durar uma vida inteira Se para você foi fácil, se a sua família te aceitou se as pessoas te aceitaram, se os seus amigos te aceitaram tenha empatia e pense Para essas pessoas que estão passando por isso talvez não seja tão simples assim e talvez tenham muitas outras coisas em jogo É necessário a gente se colocar no lugar do outro e perguntar-se Será que realmente ele não se assumiu porque ele não queria? Porque ele tinha vergonha do movimento? Por causa disso? Por causa daquilo? A gente tem que fazer essas perguntas E não, eu não estou fazendo apologia para que as pessoas fiquem dentro do armário e que as pessoas não se aceitem porque ser gay é uma coisa errada Jamais estou falando isso Estou falando que cada um tem o seu tempo e que cada um tem o direito de ter o seu tempo para poder contar para os demais sobre a sua sexualidade Isto é sim uma coisa muito delicada Então, quando o Sam contou isso e muitas outras gays chegaram ali e falaram esse tipo de coisa Eu fiquei muito chocado porque eu sei o que eu passei e eu sei como que foi contar essas coisas e como foi ir contando para a sociedade para amigos e para a família Não foi um processo fácil Inclusive, me aceitar não foi um processo fácil Então, meus amores Xingar e ficar contra o Sam dizendo coisas absurdas que eu li na época na internet não vão te levar a lugar nenhum Pelo contrário Vão fazer ele ficar mais perdido e mais confuso ainda de tudo isso que ele já passou na vida dele Eu não sei o que aconteceu com o Sam Não sei se ele quis ou não contar Não sei se ele tinha vergonha ou não Mas é necessário que a gente tenha esse momento de respeito e que a gente entenda o porquê das coisas antes de sair Bostejando coisinhas na internet Voltando ao assunto ali Foco principal deste vídeo Como que a gente vai descobrir isso? A gente não vai descobrir porque a gente só vai descobrir se essa pessoa nos contar É óbvio e evidente que às vezes a gente sente algumas coisinhas Ah, eu estou sentindo ali meu gayrara está apontando para dizer que fulaninha é gay Ah, estou sentindo isso Estou sentindo aquilo Mas em nenhum momento você precisa externar isso Você precisa contar e sair espalhando Ah, acho que fulano é viado Acho que fulano é sapatão Gente, guarda para si Fica para si Entendeu? Tipo Ah, eu sei que é Ah, beleza Você sabe Legal Guarda para ti Não precisa ficar contando Não precisa ficar expondo a pessoa Porque talvez isso desencadeie nela um processo de mais medo ainda de susto de pavor Tipo Não sei se eu vou contar Agora todo mundo já sabe Todo mundo vai achar que eu sou um traidor porque eu não contei antes Gente, isso pode desencadear muitas coisas absurdas Então não façam isso Tenham paciência Tenham calma Tenham respeito E vocês só vão descobrir se uma pessoa for gay ou não Se elas lhes contarem E se elas quiserem expor isso Fora isso Fiquem quietinhos que vai dar tudo certo Tá bom, meus amores? O vídeo de hoje é isso Se você gostou desse vídeo deixe seu like Comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações no sininho para receberem sempre vídeos novos Me sigam nas minhas redes sociais que é Nicolás Machado com 2C em todas elas E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí